CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Art. 29. Será instituída a instância, no âmbito da CONEP, para implementação, acompanhamento, proposição de atualização desta resolução e do formulário próprio para inscrição dos protocolos relativos a projetos das ciências humanas e sociais na Plataforma Brasil, bem como para proposição de projetos de formação e capacitação na área. Parágrafo único. A instância prevista no CAPUT será composta por membros titulares das Ciências Humanas e Sociais integrantes da CONEP, representantes das Associações Científicas Nacionais de Ciências Humanas e Sociais, membros do CEP de Ciências Humanas e Sociais e de usuários. Art. 30. Deverá ser estimulado o ingresso de pesquisadores e demais profissionais atuantes nas Ciências Humanas e Sociais nos colegiados do CEP existentes, assim como a criação de novo CEP, mantendo-se a interdisciplinaridade em sua composição. Art. 31. Os aspectos relacionados às modificações necessárias na Plataforma Brasil entrarão em vigor quando da atualização do sistema. A CIDADE NO BRASIL